Este é o manifesto, o concept da Dacia, que quer ser um veículo de aventura, mas que acima de tudo é uma espécie de laboratório sobre rodas. É com este veículo que a equipa da Dacia, que tem mais de 3 mil engenheiros, está a estudar o futuro dos seus modelos. Tem alguns materiais e algumas soluções que vamos ver em futuros modelos da marca romena. Mas para saberem todos os detalhes sobre aquilo que nos espera nos próximos anos da Dacia, fiquem desse lado, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Os últimos meses foram fortíssimos no que diz respeito a protótipos. Dos mais futuristas aos mais próximos da produção, muitos passaram, inclusivamente, aqui pelo canal de YouTube da Razão Automóvel. Nesta avalanche de novidades, a Dacia não quis ficar de fora e também apresentou um concept, ou se preferirem, um manifesto com 4 rodas, repleto de soluções que vamos conhecer nos próximos minutos. E algumas soluções, naturalmente, não vamos encontrar em veículos de produção, mas há aqui alguns detalhes interessantes. Como é o caso desta luz, que é apenas uma só luz, o carro não tem dois faróis, como é normal em todos os veículos. Este veículo tem apenas um farol, que tem máximos e tem médios e tem também uma luz de presença. Mas é possível retirarmos este farol e levar, por exemplo, numa caminhada para iluminar o caminho. Ou se precisarmos de fazer algum trabalho numa montanha, como por exemplo, cortar uma árvore ou acender uma fogueira, ou mesmo montar uma tenda, podemos levar para servir de apoio para tudo aquilo que seja preciso quando estamos a viver no meio da natureza. No interior também existem algumas soluções que são um bocadinho diferentes. Portanto, estes bancos, como podem ver, têm um aspecto um bocadinho quase de fato espacial, mas, na verdade, eles podem ser transformados em saco de cama. Basta retirar do carro e podem levar estes bancos convosco, ou pelo menos o revestimento dos bancos, e utilizar para dormir uma noite ao ar livre. De resto, o interior usa maioritariamente materiais recicláveis, como é o caso do Sparkle, o novo plástico reciclado inventado pela Dacia, que utiliza cerca de 20% de plástico e que, segundo a marca romena, é muito interessante, principalmente numa altura em que o petróleo tem os preços a subir e acaba por ser mais rentável reciclar estes materiais para não ter tanto custo de produção e, enfim, acaba também por se refletir naquele que é o custo final dos carros para o consumidor. De resto, há aqui algumas soluções que normalmente não vamos ver em carros de produção, mas não deixa de ser um bom exercício e é sempre um exercício interessante vermos que há uma equipa de engenheiros e de designers que está interessada em criar propostas diferentes. Uma coisa que acho estranho é o GPS estar numa folha de papel ali, mas o smartphone está ali, portanto, deve estar tudo assegurado. Na traseira encontramos uma secção muito interessante. Toda esta zona é uma bancada de trabalho. Vocês estão a viver a vossa vida na montanha e querem cortar um bocado de madeira. Podem fazê-lo aqui. Segundo a Dacia, não há problema nenhum, podem utilizar esta zona para cortar objetos, para também guardar aqui dentro nestas caixas tudo aquilo que precisam de levar para um dia de aventura na montanha. Cortar madeira em cima de um veículo, interessante, não é? Venham cá a ver isto, venham cá a ver isto. Pneus sem ar, é verdade. É esta borracha que é também reciclada e vocês já viram certamente algumas marcas com estas soluções de pneus sem ar. O que é que acham sobre isso? Acham que é algo que tem futuro, não tem futuro? Isto, quando vamos para fora de estrada, deve dar jeito, porque literalmente podem furar e não perder ar no vosso pneu. Acham que é possível? Apesar de ser apenas um concept, este modelo diz muito daquilo que a Dacia quer ser na próxima década enquanto marca. Mais prática, mais minimalista e inteligente. Mas, num futuro próximo, isto é o que podemos esperar da marca rumena. E este é o Bigster. Na verdade, este é o concept do Bigster. O SUV de segmento C da Dacia que vai ser lançado para o mercado em 2024. Utiliza 20% de plástico reciclado em painéis exteriores e também em interiores. O Duster atualmente, o Duster que está a ser produzido neste momento, já utiliza 12% de materiais reciclados. E isso é algo que para a Dacia é muito importante, está nesta ambição de futuro, que é aumentar o número de plástico reciclado, o volume de plástico reciclado nos seus automóveis. O que é que vocês acham sobre isso? Sendo que a marca diz que isto não compromete em nenhum momento a integridade dos painéis exteriores, nem sequer a durabilidade dos painéis no interior. Mas quero saber a vossa opinião sobre esta procura por produtos mais sustentáveis da indústria de automóvel. Deixem um comentário neste vídeo. Acham que a qualidade dos automóveis vai aumentar ou vai diminuir? Qual é a vossa opinião enquanto potenciais compradores de modelos como este ou de outros que circulam nas estradas? Se querem saber mais sobre o Bigster, cliquem no link que deixamos na descrição deste vídeo. No site da Rezão Automóvel encontram tudo o que precisam de saber sobre este e outros modelos que vão chegar brevemente ao mercado. Mas nem todas as novidades têm 4 rodas. Ora bem, nem toda a gente gosta de dormir em tendas. Não sei qual é a vossa opinião. Eu pessoalmente não sou muito fã. Para aqueles que gostam de uma boa experiência ao ar livre mas não querem ter obrigatoriamente que montar uma tenda de campismo, a Dacia tem uma solução. Uma caixa com 220 litros de capacidade que pode levar uma cama de casal e essa cama de casal depois é instalada na parte traseira do jogador, ou seja, nas duas filas de bancos traseiros. E agora, estas pessoas muito simpáticas da Dacia vão explicar e vão mostrar como é que se monta uma cama dentro de um automóvel. Dizem que este processo demora menos de um minuto. Uma cama que dá para dois adultos e que pode suportar até 200 kg de peso. Ainda não tem preço, mas no próximo ano vai ser introduzida na gama Jogger e segunda Dacia também noutros modelos da marca. É claro que podem sempre transformar tudo isto num grande apartamento e juntam cama do carro, tenda, tudo. E há aqui um tipo de T4 para poderem utilizar quando estão a acampar. Não é? Não é mau. A Dacia está a aproveitar este momento também para refrescar a sua imagem. Todos os modelos da Dacia vão estrear uma nova frente e também um novo logótipo. A assinatura visual vai mudar e fica agora com este elo de ligação que é como se fosse uma espécie de corrente e que diz respeito à ligação entre os valores firmes que a Dacia diz que tem com a simplicidade dos seus modelos. Todo o seu line-up vai ser renovado e isto é também algo inédito na indústria de automóvel. E pela primeira vez existe uma marca que, ao mesmo tempo e sem dilatar esse prazo, renova todos os seus modelos. Isto pode, para ser marketing ou até simplesmente um departamento de comunicação, funcionar. E a verdade é que, em certa parte, faz parte daquilo que é a comunicação de uma marca. A Dacia aproveitou este momento para exemplificar como é que se quer tornar numa marca ainda mais sustentável, mas também a mostrar como é que tem feito esse percurso. E sobre isto, queria falar com vocês muito em concreto de determinados aspectos. O primeiro é o facto de não usar pele animal. Há muitas marcas que já o fazem, não é apenas a Dacia que o faz. Outro aspecto interessante, não vão utilizar mais materiais cromados nos seus veículos a partir de 2024, 2025. E isso leva-nos a crer que, ok, querem reduzir os custos, porque os automóveis estão cada vez mais caros, porque hoje é cada vez mais complexo construir um automóvel com tudo aquilo que é necessário fazer, do ponto de vista de regulamentação, emissões, segurança. E uma marca como a Dacia, que tem na sua gênese o custo sobre aquilo que é essencial de ter num automóvel, não tem a vida muito facilitada nos próximos anos com todas estas alterações. O que é que vocês acham sobre isto? Acham que a Dacia tem futuro com esta mensagem de o que é essencial é aquilo que devemos ter num automóvel? Pelo menos os números dizem que, na Europa, a Dacia está muito bem posicionada. É a marca que mais venda particular. O Sandero é líder de vendas. O Duster é o SUV mais vendido. E ao nível de soluções Eco-G, com o motor a gasolina e GPL, neste momento parece que há uma grande procura também por parte de muitos consumidores de carros que utilizem gás protolífero liquefeito, tendo em conta que um em cada três Dacias são vendidos com essa tecnologia. O que é que vocês acham sobre os novos modelos da Dacia e também sobre aquilo que apresentamos hoje? Deixem um comentário neste vídeo. Quero saber a vossa opinião sobre tudo isto que vos dissemos, sobre todas estas ideias que a Dacia quer passar para os seus futuros modelos e também que nos transmitiu hoje. Acham que é uma marca que tem futuro na Europa? Ou acham que, tendo em conta que o automóvel é cada vez mais um bem luxuoso, uma marca como a Dacia pode ter os dias muito dificuldades para a frente? Deixem um comentário neste vídeo. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo diferente, mas cá estamos para fazer a cobertura de todas as novidades do mundo automóvel. Um abraço e até à próxima.